O cara que ama você e o seu giro E depois do amor você se tem o seu giro E o carizinho aos cabelos, fala de amor E fala outras coisas, causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora E enxuga seu mundo quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu 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 sou eu Amém. 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 Amém.